Boa noite. Boa noite. 18 de março de 2013. Uma data histórica no Jornal Nacional. Uma chamada que não foi pro ar. Foi pro ar sim, mas foi com erro. Um pesadelo no fim do verão. A chuva forte provoca mortes na região serrana do estado do Rio. Funcionários da defesa civil que socorriam desabrigados... Um pesadelo no fim do... Tivemos um pequeno problema. Bem, a abertura do Jornal Nacional foi totalmente prejudicada por um problema técnico, mas vamos começar assim mesmo, o Jornal Nacional sem as manchetes do dia. É uma vergonha que eu tô aqui com a cara. E hoje nós estamos aqui, Patrícia... Patrícia o quê? Porpeta. E William Bond. Investigando o caso do erro do Jornal Nacional, diretamente aqui dos estúdios da Rede Globo. Pois é, querido William Bonemer. Você que nos dá boa noite há anos. Uma boa noite. E não é porque o estagiário apertou o botão errado que você vai esquentar com isso, certo? Aliás, até macaco velho já pulou em galho fraco, certo? O Jornal Nacional de hoje vai começar de um jeito diferente. Vamos escolher a câmera. Câmera 3, por favor. É aqui. Ainda não anunciou o substituto. Seleção Brasileira. Eu me distraí aqui, Patrícia. Eu fiquei tão empolgado com o M Internacional. Desculpe. Na cidade de Campinas, em São Paulo, todas as intenções durante esta quinta-feira tiveram voto. Ixi, o negócio tá pegando. Ixi, tá pegando. Só entrou em vigor em uma empresa. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que começa às 8 horas da manhã. É isso que... Assista daqui a pouco o... Assista daqui a pouco o programa... Boa noite. Está em coma profundo. Géu da merda. Géu da merda. E assim, este humilde programa pânico, que também é cheio de estagiários que apertam o botão errado, resolveu fazer uma homenagem. E pra você, querido Bonemer, é que nós dizemos agora uma boa noite. Você percebeu? Eu me antecipei. Eu desejo a todos uma boa noite, mas daqui a pouco temos ainda assuntos a tratar. Não viemos sozinhos... Pra nos ajudar nessa missão... Nosso correspondente internacional, Daniel Zuckerman. Tá tudo muito divertido, só que se a gente ficar aqui, a gente não vai conseguir nada. Vamos agora concentrar e tentar chegar perto de William Bonner. Você acha que vai ser difícil? Eu acho muito difícil, porque a gente tá chamando muita atenção. Vamos dividir agora a nossa missão em duas partes. Vocês vão entrevistar as celebridades e abordarem um assunto, William Bonner, o que aconteceu. E eu fico na espreita tentando colher informações pra tentar chegar perto dele. A pergunta é essa. Será que Gui Santana consegue ficar cara a cara com o William? E será, querida Patrícia Polenta, que ele vai explicar o que realmente aconteceu no dia 18 de março de 2013, no Jornal Nacional? Acompanhe a partir de agora. Que bela cabeça que fizeram. Que gostou, é para. Aqui vai bater no táxi. Outra mão. É que eu ia fugir de você. O que você quer? A gente queria saber o que você achou do erro do Jornal Nacional na segunda-feira. Que erro? Não sei que erro. Ah, vocês não estão assistindo a Globo, hein? Não, você não viu a escalada? A gente quer saber se já teve algum erro, assim, de gravação, alguma coisa bacana que você pode contar pra gente. Eu tô cometendo um erro agora, dando plé lá você. E hoje as chuvas no Rio de Janeiro já... E aí você via lá de São Paulo, bagar só pra sacar de aí. De vez em quando tem algumas coisas que você não pode botar no ar. O cara vem, é grosso com você. Aí na última hora você não avisa o Emílio, o Emílio tá contando com essa matéria. Não vem a matéria, te dá um esporvo lá atrás, ao vivo e acorda. Aí acontece, já vi você p*** da vida. Um cara que te agrediu desnecessariamente, o cara que te agrediu. Sem agressão. Sem agressão. Deixa eu fazer um trabalho aqui. Deixa eu fazer aqui, ó. Isso acontece em qualquer lugar. Até alguns que nascem, que não deviam nascer, sabe? Foi sério. Você viu o erro que aconteceu lá do Jornal Nacional? Não, não vi. Não tá assistindo a Globo, né, cara? Que erro já que aconteceu? Erros de gravação, assim, coisas absurdas que já aconteceram. Você pode destravar a porta do seu carro? Porque eu quero te dar um abraço. Poxa, obrigado. Posso? 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 Tá, vou te dar um abraço aqui. Muito obrigado. Ó, eu sou fã do senhor, pra caramba. Eu também sou fã. Sou muito fã. Obrigado, Luiz Terno. Vai com Deus, senador. Vai com Deus. Vai com Deus. Obrigado. Tchau. Um trabalho pro senhor, boa. Tchau, tchau, Luiz Terno. Valeu. Olha só. Fui impostor. O cara entrou com o Terno. Vou ser atropelado aqui, cara. William. O cara entrou com o Terno Garcia. Ele entrou na Globo, cara. Genial, eu sou fã do impostor. Corta, corta. Meu, cê é louco, cara. Entrou na Globo, cara. O cara agradeceu o Terno Garcia. Cara, a gente entrou, ele foi gravar o vídeo de show. Eu fiquei no carro. A hora que ele foi embora, eu falei, meu, desculpa. Ele falou, meu, cê é maluco, cara. Mas por que esse livro? Cê pegou esse livro de quem, cara? Peguei um livro do Jornal Nacional. Mas pegou onde, cara? Peguei. Peguei um livro do Jornal Nacional. Você ganhou de algum assistente, produção? Você pegou? Não, tinha o livro lá do Jornal Nacional. O cara pegou, o livro da Globo. Lá dentro você não pode gravar, porque senão vai dar problema, né? Vai dar problema é o seguinte. Vamos agora para a ação final. A única informação concreta que eu tenho é que o William Bonner fica no Jardim Botânico. Vamos pro Jardim Botânico. Vamos dividir a equipe. E eu vou passando as coordenadas pra gente tentar ficar cara a cara com o William Bonner. Tomara que dê certo. Bom, ó, tá vendo a Globo? Ali é o que que acontece? Aqui tá todo o transporte da Rede Globo. Por enquanto, eu acho que ele não entra por aqui. Estamos agora numa outra entrada aqui do Jardim Botânico, onde ela acontece a CGcom, central de jornalismo da Rede Globo. E possivelmente o William Bonner pode entrar aqui. Uau! Você veio a pé, você mora aqui do lado? Você estaciona ali no outro estacionamento. Você não pode parar aqui na presidência. Pode falar com a gente, Patrícia, rapidinho. Patrícia, Patrícia! Pode falar com a gente? Aqui, ó. 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 Ela vai pela outra entrada agora. Ela vai pela outra entrada. Aqui é... É grava novela aqui da Globo? Não, não. É só jornalismo, só. E pra tirar foto pros caras? William Bonner? Aqui, só tá no escargo e o jornalista faz o ferro. E onde é? Do outro lado da rua? Do outro lado. Do outro lado. Da direita e do lado. Vem, 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 vem. Pro outro lado mesmo. Pro outro lado. Pedro, você pode falar com a gente, Pedro? Fala com a gente aqui, rapidinho, ó. É sobre o William Bonner. A gente quer conversar com o William Bonner. Ele tá lá dentro. Vocês têm que procurar pela outra entrada. Peraí, não é marginal, não. Não, eu sei. Peraí, gente. Eu tô atrapalhando. Vai, vai. Onde, onde? Onde? E aqui, ele vai chegar... Vai, 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 vai. Fica lá. Bonner, Bonner. Bonner, fala com a gente, Bonner. Tudo bem. Bonner, Bonner. William Bonner! Tudo bem? Tudo bom, bom dia. Tá linda, tá linda. Boa tarde, boa tarde. Todos os dias você é o meu lado, passando a mão na minha perna. Eu amo, eu adoro. Viemos trazer aqui o Bonner. Eu livo, muito obrigado. Deixa eu me prestar aqui. Vocês já leram, meu Deus? Vocês já leram? De cabo a rabo. Já, de cabo a rabo. Nós lemos o seu livro e por isso soubemos que você chega aqui nesse horário. Pra onde vai o dinheiro da venda deste livro? Vai pra Fátima Bernardes. Vai pra Estola de Comunicações e Arte da USP, onde eu estudei. Sério? Você pode autografar? A minha mãe, por contidência, ela chama Fátima também. Não, eu não vou acreditar nisso. É, não, é sério. Ela chama Fátima. Você aprova a imitação do Bonner. Você já elogiou ele no Faustão. Tem um imitador meu muito bom no mercado. Ele faz o personagem Eu, apresentando o jornal. Ele é o melhor imitador de William Bonner que eu conheço. Só tem eu, né? Que moral, que moral, hein? O que aconteceu lá na segunda-feira, cara? Ah, rapaz, olha, eu tava muito deprimido com isso. Você tava deprimido? 48 horas de depressão. Mas não fica deprimido. Eu tinha decidido que não ia mais falar desse assunto, tá certo? Mas eu mudei. Porque olha só a situação. Olha a situação. Vocês estão aqui, é cedo, entendeu? São o quê? 10 e 8. Eu tô chegando pra uma reunião. Não fica deprimido. Isso acontece. Erros acontece. Mudou. Eu decidi, eu vou falar. Pode falar. Pode falar tudo. Eu vou contar tudo o que aconteceu. Mas... Eu vou contar tudo o que aconteceu. Eu vou falar. Eu vou contar tudo o que aconteceu. Eu vou contar tudo o que aconteceu. Tchau.